Oi gente, espero que estejam bem. Continuando a nossa alternância entre federal e estadual do Mato Grosso do Sul, finalmente a gente tem uma questão sem contas de gigantescas, teórica, bonitinha, batendo o olho a gente já vê as ondinhas ali nas imagens, então a gente já sabe que isso é uma questão de ondulatório. E aí a questão é a 38 do vestibular da estadual do Mato Grosso do Sul de 2022 e ela fala o seguinte, no estudo das ondas, caso você ainda não tenha entendido que é uma questão de ondulatória, a questão deixa ainda mais enfatizada essa ideia, é de fundamental importância entender, definir e classificar os fenômenos ondulatórios. Então antes de continuar lendo, vou dar uma pausa aqui, caso você não se lembre de quais são os fenômenos ondulatórios, os detalhes de cada um dos fenômenos ondulatórios, no final deste vídeo deixarei indicado um outro vídeo em que eu explico toda a teoria relacionada com todos os fenômenos ondulatórios, refração, reflexão, difração, interferência, polarização, o que mais? Acho que são esses basicamente, ah não, tem ressonância, no vídeo acho que eram esses que tinha, mas enfim, então você pode assistir o vídeo lá e compreender com muitos detalhes todas as coisas que a gente precisa para entender, uma questão assim que é bem direta, só identificar o que está acontecendo em cada imagem. E aí ele dá uma figura com três imagens, e aí vou descrever essas três imagens. Então a gente tem uma figura X, uma figura Y e uma figura Z. Na figura X a gente tinha uma ondinha bem espaçada, com comprimento de onda bem grande, e aí depois de ela percorrer tipo três subidinhas, diremos assim, a gente tem uma mudança nessa onda e ela fica mais estreitinha, com comprimento de ondas menores. E aí nessa mudança a gente vê que embaixo tem como se fosse uma diferença de profundidade, assim, de um lugar onde essa onda estivesse se propagando. Então na primeira parte a gente tem uma coisa mais funda e a gente tem uma subida ali para essa segunda parte, que é a hora que a onda muda, né? Então a gente tem uma parte mais rasa, diríamos assim, que é muito semelhante ao que acontece na praia, né gente? Tem partes mais profundas, partes menos profundas, e isso afeta o tipo de onda que está se propagando naquela água. Então tem a ver com praia. No desenho Y a gente tem um negócio retangular com um buraco no meio por onde a onda está passando. Antes de passar por esse buraco, a onda está toda estranha, assim, se mexendo para vários lugares diferentes, e depois que passa essa onda está bonitinha, assim, unidimensional, vibrando de uma única maneira. Isso já diz muita coisa sobre isso. Vamos para o Z, é o terceiro. No Z a gente tem duas pessoas, uma de cada lado de um muro, tem um gato em cima do muro, achei fofo, mas o gato não tem nada a ver com a resolução. E aí a pessoa de um lado está falando oi, e aí tem uma representação de uma ondinha desviando pelo muro, tipo, passando por cima do muro e descendo do outro lado, chegando no ouvido da outra pessoa que estava do outro lado do muro, então elas não estão se vendo, porém elas estão se ouvindo. E aí a pergunta é, os fenômenos ondulatórios destacados em X, Y e Z, respectivamente, são, e ele quer que a gente identifique o que está acontecendo em cada situação e denome, né? As opções são reflexão, refração, difração, polarização, e aí elas se alternam entre elas, tá? Então vamos lá. No X a gente tem uma mudança de meio, na verdade não é exatamente uma mudança de meio, mas é como se fosse, né? Na verdade o que está acontecendo é uma mudança de profundidade, mas é como se fosse uma mudança do meio onde essa onda está se propagando. Isso a gente vê muito em ótica, né gente? Vocês estão acostumadíssimos a ver a mudança de meio, por exemplo, do ar para o óculos, meu óculos está muito sujo, espero que não tenha nada para vocês verem. Mas quando a gente tem uma mudança de meio, a gente tem uma mudança na velocidade de propagação. Entretanto, quando a gente está falando em ondas, a gente, apesar de ter uma mudança na velocidade de propagação, a gente não vai ter uma mudança na frequência dessa onda, porque a frequência dessa onda só depende da fonte que emitiu essa onda, de onde essa onda veio. Então a frequência não muda, mas a velocidade muda. E isso tem uma consequência lá na equação fundamental da ondulatória, olha que bonitinha para a gente aproveitar e lembrar, velocidade igual a λ, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, se a velocidade muda e a frequência não, o comprimento de onda muda, que é o que a gente percebeu mudar ali olhando para a imagem. Então se a gente teve uma mudança no comprimento de onda, a gente já sabe que teve uma mudança na velocidade, e uma mudança na velocidade significa refração. Refração é justamente uma alteração na velocidade de propagação da onda, seja por estar em um meio diferente, seja por estar em uma profundidade diferente nesse caso. Então, x, refração, a gente já elimina três alternativas, a gente fica em dúvida da letra b e da letra e. A letra b fala refração, difração e reflexão, a letra e fala refração, polarização e difração. De cara, a gente pode olhar e pensar que se acontecesse uma reflexão, a gente teria uma situação em que a ondinha batesse e voltasse. Isso não está acontecendo nem no y, nem no z. Então não dá para nenhum dos dois ter reflexão. Então a gente já conseguiria marcar qual é a alternativa certa. Mas vamos pensar um por um, né? Vamos lá. No y, a gente tem acontecendo tipo uma filtragem do tipo de vibração que essa onda está sofrendo, né? Está sentindo, diríamos assim. Então, no começo, a gente tinha essa onda vibrando para muitas direções diferentes. E aí, quando passa por aquele negócio retangular com um buraco no meio, ela passa a vibrar em uma única direção. Isso é exatamente o que a gente chama de polarização. Esse negócio retangular com um buraco no meio é o que a gente chama de polarizador. E esse buraco no meio, que está em pé ali no caso desse desenho, é o eixo de polarização. Então o que está acontecendo no y é uma polarização. Isso acontece em óculos de sol, por exemplo. Dependendo do óculos de sol, a gente tem uma lente polarizada. Você já deve ter escutado essa expressão. Significa justamente que ela vai conseguir filtrar as vibrações da luz que está entrando no seu olho, né? Então ela é útil. Eu gosto do meu óculos polarizado para dirigir, sabe? Ele dá uma reduzida naquele brilho, assim, do asfalto, dependendo do jeito como está o dia, né? Então é divertido usar a física no dia a dia. Então agora a gente oficialmente já sabe qual é a alternativa, mas vamos lembrar o nome da Z, né? Por que a Z é difração? A difração tem a ver com desviar obstáculos. A capacidade de uma onda contornar um obstáculo, desviar de um obstáculo. Nesse caso, o obstáculo é um muro. E isso vai acontecer quando o comprimento de onda dessa onda for mais ou menos da mesma ordem de grandeza do tamanho do obstáculo. Por isso que o som desvia, porém a luz não, porque o comprimento de onda da luz é muito, 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 muito pequenininho. Então, para o tamanho de um muro, não é da mesma ordem de grandeza da luz. Não vai conseguir fazer isso, por isso que eles não se veem. Porém, o comprimento de onda do som é muito maior, mais ou menos da ordem de grandeza do tamanho do muro. Então ele consegue fazer esse... Ele consegue sofrer esse fenômeno, né? Que é o que a gente chama de difração. Então, confirmando, nossa alternativa certa é a letra E. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal e me contem nos comentários, por favor, porque eu fico muito empolgada para gravar vídeos quando eu recebo comentários falando tipo ''Ah, esse vídeo me ajudou muito''. Então, se ajudou, me conta, por favor, tá bom? Tchau, tchau, se cuidem e até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.